A cooperativa dos plantadores de cana de Alagoas está oferecendo novos produtos e serviços para seus cooperados. Eu fui lá conferir. Com mais de 80 anos de existência, a cooperativa de crédito dos plantadores de cana de Alagoas, Coplan, está renovando sua linha de produtos e serviços. Agora os cooperados vão contar também com seguros e consórcios, entre outras novidades. Eu estou aqui no Coplan conversando com o Flávio Linhares, que é da Credconsult. Ele está em uma parceria aqui com a cooperativa, trazendo novos produtos para os cooperados. É um momento de ofertar, ampliar esse leque de serviços, né Flávio? Mas assim, e também de inovar muito, digamos, de abrir o leque de atividades aqui da cooperativa. É um momento que o mercado, de certa forma, pede isso. Muito bem, a Coplan é uma cooperativa de crédito dos plantadores de cana. Ela já tem uma longa história de prestar serviços aos seus cooperados, mas agora, diante da modernidade da área financeira, nós estamos prestando uma consultoria de planejamento estratégico e nesse planejamento identificamos a necessidade de trazer produtos e serviços atualizados para que os associados possam se fidelizar mais ainda à cooperativa. Então, esse ano ainda, quer dizer, nesse segundo semestre, os cooperados poderão encontrar aqui seguros, consórcios, financiamentos, seguros de máquinas agrícolas e a gente está buscando aí parcerias com o BNDES para trazer um crédito rural em melhores condições. Muita novidade e já pensando em 2022 para a cooperativa ser um pouco mais avançada em tecnologia. A partir de estudos realizados com a ajuda de uma consultoria especializada, a cooperativa está ampliando a sua atuação com novas tecnologias. Nós vamos chegar agora com financiamentos de máquinas agrícolas, consórcios, seguros residenciais, seguros agrícolas, seguros de automóveis e vamos chegar aí para que nossos associados, vamos pedir fazer um apelo para nossos associados que compareçam a Coplan, que use mais essa casa que ela é sua. A Coplan também quer ampliar o número de cooperados. O diretor de operações explica que a adesão pode ser feita por fornecedores de cana de Alagoas. A gente agora entrou nesse processo aí de modernização, novos produtos e serviços para melhor atender o cooperado, disponibilizando aí consórcios, financiamento de veículo, seguro de máquinas agrícolas, seguro residencial. Então a gente está com todo esse trabalho novo da diretoria junto à nossa consultoria para melhor atender o nosso cooperado. A gente faz o convite para que você venha a Coplan, se associe, tenha acesso aqui à nossa equipe, que vai te atender da melhor forma possível. Você vai ter todo o acesso à diretoria, a todo o nosso corpo técnico aqui que trabalha na Coplan. Então a gente faz esse convite, venha se cooperar, venha. Você aqui tem aí todo um leque de opção, tem capital de giro, cheque especial, produtos aí que vão melhor te atender da melhor forma possível. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Ural no Facebook e no Instagram. Até mais!